Uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, exclusiva Black Power, a história do reggae no Maranhão Mais uma explosiva, exclusiva, exclusiva Ele é frio, ele é frio Olha a lindade Mais, que bonito Vamos, que bonito Vamos, que bonito Só estamos juntos Aniversário passado Mais uma explosiva, exclusiva, exclusiva Baixa Baixa, só um gato Só um gato, só um gato Reggae Reggae A nova versão de trem Existe no mundo Em ponto do papio Aí Muito soberão Black Power, a história do reggae no Maranhão E o Maranhão Chama Chama Ex-clusiva, exclusiva, exclusiva Quintinha Sai do fundo O pelo de praxarê É Não se dá praxarê Não se dá praxarê Não se dá praxarê Bate lá na drum É É É É Ex-clusiva Ex-clusiva, exclusiva, exclusiva From the moment I met you The girl I knew that he was meant to be See, I've always got to be someone Somebody like you Someone to share my love with Baby, I want you, I need you Beside me, please say you need me to Watch out here Baby, I want you, I need you Beside me, please say you need me to Show me, people Someone to lean on Show him Yeah Look at him Exclusive 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 Let's go Yes Yes Aniversaries Aniversaries From the moment I met you Samba No 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 Mais uma exclusiva Segura Vai lá Vai lá É, menino! Oi! Baby, I want you, I need you Desiree, please say I need you É, sombra aqui Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Me joga inside me Desiree, please say I need you Oh, yeah Me need you Oi, tá aqui Baby, I want you, I need you Desiree, please say I need you Não solta o sonho em cor Vamos lá, Chibi Black Power, a história do sangue São bonitores Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Ele é o sonho em maré É o sonho em maré É o sonho em maré São bonitores São bonitores Existe uma exclusiva O sonho em maré É 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 o companheiro Eu tô vivo! Mais uma exclusiva, 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 exclus A besta musica Laboratória Bynum Vem cá 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 Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva A história do rebeiro do Maranhão Um solível B Volta, reserve, Vert 때문에 why� do time Discovery Of course 만들어 Guess спорт Ochie Mais uma exclusiva Exclusiva Exclusividade do começo do clima Vai chegando O que? Esperta, realmente algo Fulcada pelo clima Chega aí Mais uma exclusiva 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 Você tem o fato de você Você tem o fato de você Of an angel Mas você sabe que se você Você tem o fato de você Of an angel Mas a melhor gente A melhor deixa de você A melhor deixa de você Numa nó Numa Numa Não Numa Achea Numa Numa Você tem que ver Em reda Viva o clima! Você tem o seu acervamento, o Flamengo Você tem o seu acervamento, tipo Você tem o seu acervamento, tipo You got your face off, I thank you You got your face off, I thank you Trying to cheat me once more But you better hold my mind Jumba exclusiva, exclusiva, exclusiva Exclusive, baby Better hold back to my door The love you're telling to me, girl Just make me feel so bad, okay Trying to like my best friend, girl I'm being lonely, I'm sorry Black power, I'm starting to hang in, I don't You got your face off, I thank you You got your face off, I thank you You got your face off, I thank you Trying to cheat me once more But you hold my mind Exclusive, exclusiva Exclusive, baby Let me hold You better hold back to my door Okay, okay You better hold back to my door You better hold back to my door You better hold back to my door Novíssima Black, 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 Black Power Trip bonita Mais linda de todas as átios Show de exclusividade Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Especialmente a Jusco, que se amarra Um beijo da tabrida Do clima Música 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 Exclusiva, 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 exclusiva Ó, aqui tá aqui, dona senhora O Gilson Black Power, a história do reggae Maranhão, Maranhão, Maranhão Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe 80, What we want to show $4,000, Maranhão Fácil,街 Maranhão P Просто O que? Olha o empate na palma Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Olha o empate na palma Olha o empate na palma Olha o empate na palma Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Olha o empate na palma 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 Obrigada Apa o empate na palma Soca meta e palma Olha o empate na palma Élbeta mieszame 돌�ito Àdabe o empate na palma osaurus quão Unbate na palma Mais uma explosiva, exclusiva, exclusiva Olha o empate na palma Olha a flor É só raiva, papai Outra exemplo Outra chamada mais Já te abriu junto e sou de volta Mais uma exclusiva 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 Eu vou te dar um casco Vai Chama aí, ó Olhe, embaixo e pra cima Olhe, embaixo e pra cima Olhe, finito Lá vai o topo Mais uma exclusiva 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 Faixa, tem chão, só Vamos lá Já te abriu junto e sou de volta Vamos lá Black Power A história do reggae Maranhão O que é? 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 Mais uma exclusiva 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 A história do reggae A história do reggae Não tem chão oleh Néstor nosso O que é? Inscreva But no A história do reggae O limite para cima, pessoal, é A história do reggae no Maranhão Bom, meninas para o seu clima Aniversão da Fusca Do churrasco Olha o churrasco Vamos, pessoal, para a escurua Chega aí, amigo Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Olha o churrasco Olha o churrasco Olha o churrasco Mais duas Regiúdo Aniversão Predador Predador Humildade e competência